Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? E hoje com muita alegria, com muita felicidade, eu venho trazer pra vocês mais um programa em histórias internas, e hoje com duas histórias bacanas pra vocês. Mas antes de começarmos, vamos fazer aquele ritualzinho padrão? Pega um café, pega uma água, se acomoda aí onde você tá, se tiver no computador, coloca o fone pra ficar bem bacana, bem intenso, se tiver no celular, se acomoda bem aí, bota ele pertinho de você e vem comigo, vamos lá. Antes de começarmos, aqueles lembretes de sempre. Meus irmãos, não deixem de conhecer o site da Rádio Reforma Interna, .com.br, pois lá tem muitos livros pra download pra vocês, tá ok? Tudo de forma gratuita. Não deixem de ver também o link da Rádio Reforma Interna EAD, lá tem o curso de magia natural pra vocês, vai tá auxiliando a todos aqueles que estão buscando conhecimento, por essa forma de caminho. Em breve terão mais outros cursos lá pra vocês, tá ok meus irmãos? O último lembrete, meus irmãos, cliquem no link, no primeiro link da descrição, que é o apoio à Rádio Reforma Interna EAD. Esse ano de 2018 eu quero fazer muito conteúdo bacana pra vocês, e eu conto com o apoio de vocês, da forma que vocês puderem apoiar. Tá ok meus irmãos? Não deixem de conhecer lá, pra me ajudar a conquistar mais recursos, pra fazer um conteúdo melhor pra vocês, tá ok? Bom, então vamos lá. E aí João, tudo na paz? Bom, meu nome é Tiago, e eu quero dizer que minha família e eu estamos sempre acompanhando o seu trabalho, e agradecemos muito por compartilhá-lo conosco. Tiago, não sei se podia falar o seu nome, também se disse que não podia, se podia, se não podia. Muito obrigado a você e a sua família por estarem acompanhando o meu trabalho, e obrigado por estarem compartilhando comigo essa história. Eu espero que essa história possa estar auxiliando a vocês, a minha interpretação, aliás, possa estar auxiliando a vocês, e a todos que vão estar ouvindo. E te digo mais, se todos aqueles que têm uma história, assim, compartilharem, e comentarem, fizerem comentários, podem estar adicionando coisas que talvez tenham fugido a minha percepção, e dando outros pontos de vista sobre a mesma história, e auxiliando todo mundo que vê a sua história, que escuta a minha opinião, e que lê os comentários. E vai estar ajudando a mim, de repente, me auxiliando, quando eu não tiver a percepção de alguma coisa. Por isso que essa interação, eu criei esse canal para essa interação e para esse estudo. Isso é muito bacana e muito funcional, meu irmão. Bom, vamos lá. Meu pai sonhou com um rapaz forte e negro, e no sonho eles faziam algo como se estiverem batendo cabeça um com o outro. O primeiro, o meio da testa, depois a direita, depois a esquerda. Ah, isso é algo muito comum em alguns segmentos umbandistas. Quando vai fazer a referência a todos os orixás, você pode fazer de forma ajoelhada ou deitada, bater cabeça. É nada mais do que um sinal de respeito, um sinal de eu confio em vocês. E em todo momento, com a testa apoiada uma na outra, ah, eles estavam batendo a testa, eles se cumprimentaram, bateram cabeça um para o outro. Olha que bacana, que sinal de respeito um parece, aparentemente, nesse sonho parece que é um familiar espiritual do seu pai, que está cumprimentando ele, mostrando como ele respeita o seu pai, e de como seu pai respeita ele. Muitas vezes nós temos esse tipo de contato com a nossa família espiritual, independente da religião que temos, e nem percebemos isso. Bacana essa percepção dele, Tiago. E em todo momento, com a testa apoiada uma na outra, ele explicava para a pessoa o sentido da vida. Espera aí. Em todo momento, com a testa apoiada uma na outra, ele explicava para a pessoa o sentido da vida, das situações que a vida nos faz passar e sobre a vontade de viver. E isso aconteceu em um grande salão, onde havia muita gente no mesmo lugar. Bom, esquece isso que eu falei agora, que é uma primeira opção, que pode ser plausível também, mas por essa segunda parte da história, eu já não creio mais nela. No momento, com a testa apoiada uma na outra, ele explicava, ou seja, o seu pai explicava para essa pessoa o sentido da vida, as situações que a vida nos faz passar e sobre a vontade de viver. Então, se era o seu pai que estava falando aqui, você não considera a primeira parte que eu falei. Se era a pessoa que estava falando para o seu pai, você pode considerar. Aqui está meio implícito no texto, mas agora, se era o seu pai que estava falando para essa pessoa, e isso se passou em um grande salão, onde havia muita gente no mesmo lugar. Seu pai, nesse momento, ele estava como um auxiliador, ele estava auxiliando alguns irmãos espirituais, e como não falou se a pessoa estava machucada, se ela estava mal, e como era em um grande salão, dá a impressão que é como se fosse uma câmara de recuperação. Não um hospital, mas sim uma câmara de recuperação, onde as pessoas fazem uma integração para essa nossa nova fase da vida no mundo espiritual. dá a impressão de que seu pai estava trabalhando como um auxiliador ali naquele momento. E por mais que algumas pessoas não acreditem, algumas pessoas achem isso uma coisa de outro mundo, não é. É algo muito comum e muito simples, pois quando nós estamos dormindo, independente da religião, eu repito, nós podemos vir a sair do corpo e trabalhar como auxiliadores dos nossos familiares espirituais, como eles nos auxiliam na nossa vivência, aqui na realidade, em que vivemos, no plano material, com a consciência limitada, nós com a nossa consciência expandida e fora das limitações da matéria, também podemos ser auxiliadores no trabalho deles, e ambos crescem e evoluem juntos, e não somente no trabalho deles, diretamente com eles, mas também de uma forma muito positiva, indo para o trabalhar, indo estudar em outras colônias espirituais, ou até mesmo em lugares que são totalmente desconhecidos pela consciência humana até hoje. Somos nós que com os nossos dogmas religiosos, com os nossos conhecimentos limitadores, que muitas das vezes colocamos o freio nas possibilidades da capacidade humana. E nós como seres humanos, como seres divinos, Thiago, nós não temos tantas limitações quanto imaginamos, principalmente quando saímos da matéria e quando estamos com a nossa consciência ampliada, meu irmão. E isso é para todos. Todos nós, sem exceção alguma. O que varia de nós, a exceção, se é que existe alguma, que embora eu não acredite que todos nós temos essa inteira divina, senão eu estaria me contradizendo, o que eu quero dizer é que o que varia para ter esse tipo de experiência é a consciência de cada um. É o grau de consciência que cada um existe em dado momento. Sendo que Deus é tão grandioso, tão maravilhoso, esse universo, esses multiversos, tudo que concebemos e o que não concebemos, que é uma expressão, como eu posso dizer, simplificando, perfeita, faz tudo para que nós possamos aprender a experienciar tudo aquilo que vai fazer o nosso desenvolvimento. Muitas das vezes nós temos uma visão negativa sobre alguma coisa que acontece conosco, mas que era necessário acontecer para nos desenvolvermos, carregarmos aquela experiência dentro de nós e muitas das vezes ajudarmos com esse conhecimento outras pessoas que não têm que passar por essa experiência e não vão passar graças ao conhecimento que você adquiriu e está passando para elas. É por isso que eu acho tão bacana essa integração, esse tipo de... você me dá uma história, eu dou uma opinião dela e anseio que a minha opinião seja auxiliadora e se não for, você pode gerar uma opinião nova que pode ser uma auxiliadora para outra pessoa. Esse é o grande barato da coisa, todo mundo se ajudando. Vamos continuar aqui, queríamos saber a sua opinião sobre o sonho e se poderia ser ele trabalhando um sonho ou algum guia mostrando algo para o próprio aprendizado dele. Bingo, você já até sabia, Tiago. Olha que bacana. Seu pai e vocês já até sabiam o que era. E eu digo mais a vocês. Muitas das vezes, esse trabalho também que você está ajudando outras pessoas é um trabalho que você precisa fazer, um trabalho que você precisa passar para ter o aprendizado, porque o respeito à consciência não é só de desencarnado para desencarnado, é de encarnado para desencarnado, desencarnado para carnado e carnados para carnados. O respeito se faz necessário para uma boa convivência. E você auxiliando, aliás, seu pai auxiliando uma outra pessoa com esse tipo de conhecimento, trazendo esse conhecimento e aplicando na própria vida, a iluminação, meu irmão, é só uma questão de tempo. Siga esse ensinamento que seu pai te passou, vai fazer um bem danado para você e para a realidade à sua volta. Tá bom, Tiago? Bom, essa é a minha opinião. Espero que ela auxilie vocês. Tá bom, Tiago? Mais uma vez, agora nós vamos passar para o segundo relato e mais uma vez vamos falar sobre a questão da Rádio Reforma Interna. Meus irmãos, conheçam o primeiro link que é o Apoia a Rádio Reforma Interna, vejam a Rádio Reforma Interna EAD, que é o segundo link da descrição e não deixem de acessar a rádio reforma interna.com.br. Lá vai ter também vários livros para você fazer o download, para auxiliar seu conhecimento. Livros de umbanda, livros de magia, de uma forma bem didática que vão oferecer o conhecimento que talvez você precise para seguir em frente com a sua vida espiritual. E se você não tem religião alguma, eu espero que todo o conteúdo que eu faço aqui possa estar auxiliando pelo menos de alguma forma você se tornar uma pessoa melhor. religião é a coisa menos importante. O que importa é a religiosidade que você tem dentro do seu íntimo e de como você pode vir a se tornar sempre, aliás, se tornar e buscar as formas de se tornar um ser humano melhor. Vamos lá. A segunda história começa assim. Olá, João. Sou divorciada há 15 anos e antes do divórcio eu sempre sonhava que estava sendo traída. Às vezes eu acordava chorando porque sentia a dor da traição como se fosse real. Bom, a traição aconteceu de uns 3 anos para cá e eu sonho que o meu ex-marido me pede para voltar. Tá bom. Então, em uma época eu achava que estava sendo avisada da traição até porque aconteceu com uma amiga de faculdade que frequentava muito a minha casa. Ela era casada e também frequentava a minha casa. viajávamos as duas em famílias em férias até que ela resolveu encher a cabeça do meu esposo dizendo que eu tinha um amante na faculdade coisa que eu nunca tive. Ela sempre falava que a filha mais nova dela queria que o ex-marido fosse o pai dela. Tantas pistas e eu não usei de malícia para ver o que ela estava apontando. Mas agora eu queria saber o porquê desses sonhos que ele pede para voltar. Me ajuda. Ela falou o nome dela que agora eu não vou falar o nome dela não sei se é um nome falso ou verdadeiro para não expor essa pessoa. Bom. Vamos lá. Vamos tratar agora essa questão de um ponto de vista não tão espiritualista mas de um ponto de vista lógico. Você fala que você sempre sonhou sou divorciada faz 15 anos e que você sonhou que estava sendo traída várias vezes. Bom. Eu falei que não ia falar em tom espiritual mas não tem jeito de falar. Vamos falar porque se eu falar em tom de física só talvez não física e psicologia talvez não fique tão legal mudar um pouco esse vocabulário. você sonhou que estava sendo traída que às vezes acordava chorando porque sentia a dor da traição lei de atração tudo aquilo que você vibra toda a energia que você manda para o universo o universo manda de volta para você. Isso pode não ter sido problema ou problema pode não ter sido questão nenhuma espiritual mas sim do seu padrão de vibração de energia onde você sonhava isso e você atraiu isso para você. É um ponto de vista. Um segundo ponto de vista é que você realmente sim você estava tendo a intuição você sentia mas não sabia como explicar isso de forma lógica porque você tem a intuição muitas das vezes você sente ela como um estímulo até que ela te fez perceber em dado momento que você estava pressentindo que seria traída e acordava chorando com a dor da traição da mesma forma com esse sentimento negativo você não atraia coisas boas para você sim podia ser um processo intuitivo sim tanto o seu por você estar sempre em contato com a vibração do seu esposo você por exemplo a mulher ela tem um sexto sentido muito mais aflorado do que o homem isso é fato e o sexto sentido da mulher ela percebe muitas vezes aquilo que o homem não fala mães e filhos então nem se fala a minha mãe era terrível com essa questão aliás é até hoje e na questão da esposa por mais que o marido não fale e não demonstre alguma coisa ela tem a percepção de que algo não está correto isso é fato só que muitas das vezes ela sente que tem alguma coisa errada mas não sabe dizer o que é você com o tempo aqui você conseguiu perceber e sentiu que seria a questão da traição pode ser repito uma questão de um processo intuitivo mas agora você vem dizendo aqui embaixo que isso está sonhando que ele pede para você voltar bom um sonho que ele pede para voltar bom creio que seu esposo ele continua vivo não teve um falecimento então já cortamos a ideia de ser um espírito pedindo para voltar o espírito dele pedindo para voltar para você o que pode ser o que pode ser partindo de influência dele do seu esposo é que mesmo que ele não profira as palavras não professe as palavras ele ele sente como ou um processo de autoavaliação talvez até mesmo sentindo culpado pelo que ele fez e sabendo que talvez se ele estivesse junto com você hoje ele fosse uma pessoa mais feliz é uma teoria a segunda questão é que seja você que sente falta dele minha irmã que mesmo que ele tenha cometido um erro emocionalmente logicamente você sabe não aceita esse erro mas emocionalmente você talvez por dado momento que esteja passando na sua vida você está sentindo a falta dele talvez você não esteja você esteja num momento onde está passando por algum momento que você se sente um pouco mais sozinha então como ele foi uma referência a você por muito tempo você traz a imagem dele para você e gera esse sentimento que causou este sonho é uma segunda opção não acredito que seja seu não acredito devido ao que você me falou que seja ele fazendo alguma coisa em torno de questões espirituais para manipular você para que ele vocês voltem sinceramente eu acredito que essas duas teorias essas duas opiniões que eu tive agora podem ser as mais adequadas para você mas se acontecer ou se acontece dele realmente professar que deseja voltar a você fora do sonho e quiser voltar para você eu sugiro que você utilize do seu emocional e do seu lógico para você decidir você mesma minha irmã pode traçar os caminhos para a sua felicidade escolhendo as pessoas que você vai ter próximas de você então não seja somente emocional não seja somente racional se você for racional você vai dizer não se você for emocional pode ser que venha um sim mas esse sim pode acarretar uma mudança muito grande na sua vida que talvez não seja aquilo que seja o mais adequado para você então é por isso que eu digo some o seu conhecimento lógico e o seu conhecimento emocional porque todas as pessoas mudam um homem que cometeu um erro com o passar do tempo ele vai mudar obrigatoriamente ele vai mudar de um jeito ou de outro é se você ter um contato com ele caso isso aconteça para verificar que tipo de pessoa ele se tornou e se ele realmente pode voltar a ser um companheiro seu para que esse tipo de erro não aconteça novamente tá bom minha irmã essa é a minha opinião eu espero que tenha sido útil e auxiliadora para você tá ok e para vocês também meus irmãos que estão escutando esse trabalho eu agradeço a vocês por todo o carinho que eu tenho recebido nos e-mails e nos comentários muita paz muito axé e até o nosso próximo programa fiquem na paz e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.